A prevenção de desastres naturais vem de uma soma de esforço e a Defesa Civil aqui no nosso Estado, além do conhecimento e treinamento adquiridos, agora também pode ter ajuda de ferramentas tecnológicas que ajudam. Muitos exemplos vieram à tona no encontro que teve hoje. O Paulo César participou. Durante a Semana Estadual da Defesa Civil, a Secretaria de Estado apresentou as ferramentas tecnológicas de ponta, que usa na gestão de crises climáticas. Uma delas é essa mesa, que possibilita equipes técnicas agirem com mais precisão. Além disso, tem o setor de monitoramento e alerta, que conta com sete meteorologistas. São eles que são os responsáveis por gerar alertas para todo o território catarinense. Outra ferramenta é a sala, em que todas as instituições se reúnem para gerenciar qualquer crise. A estrutura ainda conta com três radares meteorológicos e já estuda a implantação de um novo equipamento na Grande Florianópolis. Nem todos os estados, na verdade a minoria dos estados brasileiros, tem o serviço de meteorologia, serviço de hidrologia, geologia 24 horas. Santa Catarina tem, tem os equipamentos necessários para fazer o acompanhamento dessas previsões, mas é claro, em se tratando de sistema de monitoramento e alerta, a gente vai buscar sempre o aprimoramento constante. E diante dessas projeções, o estado prevê novos projetos que envolvem os municípios, como a estruturação das coordenadorias locais. Estamos preparando aí um canhão, estamos preparando aí um programa muito legal para os municípios, para que o município não fique desprovido, de certa forma, de apoio técnico, de procedimentos internos, para que na hora que a sociedade precisasse, precisa de uma resposta adequada ao desastre, de programas de prevenção e de mitigação, o estado possa apoiar nesse sentido, com ferramentas, com itens de assistência humanitária. Além disso, a estrutura com as coordenadorias regionais que são integradas ao Centro de Gerenciamento de Desastres em Florianópolis. As unidades estão em todas as regiões do estado. Além de toda a tecnologia, a Defesa Civil de Santa Catarina prepara um pacote de obras estruturantes, já previstas após o evento climático de 2008. Entre elas, a proposta de construção de uma barragem de múltiplo uso em Botuverá, no Vale do Itajaí. Ela deverá gerar energia e também coleta de água para o período de estiagem naquela região. Outras obras são sete mini-barragens no Alto Vale do Itajaí. E a novidade é que a barragem de José Boatê poderá ser utilizada também para a geração de energia. Além disso, há o melhoramento dos rios Itajaí-Açu e também Itajaí-Mirim. Um setor responsável pelas obras foi instituído, a Diretoria de Obras e Projetos Especiais. É essa área que vai conduzir o planejamento previsto pela Agência de Cooperação Japonesa, JICA, após os eventos de 2008. Será a diretoria que vai conduzir também o projeto Proteção Levada a Sério. A gente vem enfrentando todas as mudanças climáticas que vêm acarretando no aumento desses eventos. Então, uma resposta a tudo isso é o Proteção Levada a Sério. Ele é um programa que contempla diversas obras. Não só obras, mas a gente também tem estudos a serem desenvolvidos pelo Estado. Para colocar tudo isso em prática, o governo do Estado deve anunciar novos investimentos e garantir apoio do governo federal por meio de programas como o PAC, para que aquilo que está no papel se torne realidade e mantenha a Defesa Civil Catarinense como uma das mais atuantes e preparadas do Brasil.